Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a gravidez Porque no vídeo contando a gravidez teve algumas perguntinhas lá E eu resolvi então gravar esse vídeo pra tirar todas as dúvidas Responder as curiosidades de vocês, tá bom? Vou responder algumas perguntinhas que estavam lá E vou contar também tudinho, o que aconteceu, tudo Eu já contei lá no vídeo, né? Mas eu vou falar algumas coisinhas que vocês ficaram na dúvida Primeiro, me perguntaram se eu engravidei tomando remédio Sim, eu estava tomando remédio Mas é aquilo que eu falei, eu fiz tratamento pro cisto duas vezes no ano já, né? E falam que o tratamento pro cisto deixa o útero bem limpinho Posso ser que isso aconteceu também E me perguntaram também como que é o cisto Então o cisto é um cisto que dá no útero, dá no ovário, tem mulheres E é um cisto que dá, é uma bolsa de sangue, né? Na verdade E aí você toma o remédio e ele vai embora E tem algumas mulheres, como foi o meu caso, ele volta Eu peguei aqui uma das ultrassons quando eu estava com ele Tá? Pra mostrar pra vocês como que é na ultrasson Que uma amiga falou que nunca viu como que é e tal Aí é bem assim, ó Aqui na ultrasson é o cisto, ó A diferença que é, tá vendo? Você fica com essa bolha, a sua barriga cresce, você sente dores Tem alguns sintomas E tem mulheres que não sentem nada Mas tem, no meu caso, eu sentia muitas dores Aí é assim que fica o cisto E fica bem grande, é um caroço A gente acaba sentindo a palpão E a diferença do neném, que é a ultrasson que tem o neném, ó É assim, só que quando a médica, no dia que eu descobri Ela mostrou, o neném não tava assim, abertinho Tava só uma bola Por isso que eu fiquei na dúvida Quando ela perguntou Aí eu falei, mas esse cisto aí tá diferente Porque aqui, ó, vocês podem ver Quando era o cisto, tava oco, tá vendo? É um... É uma bola, mas fica oca, ó Entendeu? Aí quando ela mexeu, que aí abriu, assim Aí eu achei bem estranho Quando ela mostrou Mas o cisto é assim Todas as ultrasson... É, as transaginal Todas as transaginal É... O cisto tá desse jeito, tá? É um negócio assim Você fica... É grande, mas é tipo oco Eu não consigo entender bem Eu sei que é uma bolha de sangue É uma bola de sangue, eles falam E dói muito isso Nossa, tem gente que tem e nem dói Mas eu doia muito E sim, eu engravidei tomando remédio, sim Mas pode ser que por causa dos remédios Que eu tomei por cisto Do tratamento que eu fiz, né? Tem alguma... Alguma coisa que aconteceu errado aí É... Qual foi a reação do Miguel? Eu anotei aqui, tá? É... Gente, a reação do Miguel É... Você já deve ter visto o vídeo aí Mas o Miguel pedia muito, irmãozinho Pedia muito, muito mesmo Às vezes a gente ia orar à noite A gente ia ajoelhar pra orar pra dormir Aí ele falava Papai do céu, coloca o neném na barriga da mamãe E eu sempre brigava com ele E eu, para menino Vira sua boca pra lá Agora não Na hora certa Agora não Aí ele, mas eu quero O neném na sua barriga Ele sempre pediu muito Quando ele começou a entender Do ano passado pra cá Ele pediu muito o irmão E o que é muito interessante também É que uns dez dias Ou oito a dez dias Assim, antes de eu descobrir Que eu tava grávida Eu fui deixar ele na escolinha Aí ele foi E fez carinho na minha barriga Assim E dando beijo na minha barriga Eu falei Que isso, bebê? Tá beijando as banhas da mamãe Brincando com ele, né? Aí a professora Até que pega ele no posto Eu falei Você tem neném aí, menina? Eu falei Tem não, menina Miguel com suas paranoias dele Fica querendo irmãozinho Fica inventando Mas não é não Não é neném não Não tem nada não Aí ela Acha que você tava grata Eu falei Não, tô não E ele ficava direto Falando que tinha neném na minha barriga Ele falava com o pai dele Aí eu não tenho neném, filho A mamãe tá barriguda mesmo Só que na minha cabeça Já era o cisto E ele falando que tinha neném E eu falava Ô meu Deus Esse menino deseja tanto um irmãozinho Até a professora Nisso que ela fala Que ele desejava tanto um irmãozinho Que a cabana aconteceu, né E parecia que ele já tava sentindo mesmo Que era um neném que tava lá Porque ele ia e beijava a barriga Ele tava fazendo carinho no irmãozinho E a reação dele tá maravilhosa A gente vai dormir agora Ele coloca a mão na minha barriga E fala Papai do céu Como que é que ele fala? Obrigado por ter me dado um irmãozinho Você é tão lindo que deu neném pra gente Abençou o nosso bebezinho Ele fala bem assim, gente Ele é muito engraçado Ele é muito feliz com essa gravidez Muito feliz mesmo Perguntaram também se vai ter chá revelação Ou chá de bebê Chá de fralda Essas coisas Gente, na gravidez do Miguel Eu não fiz chá de fralda Chá revelação não existia na época Não era moda E eu não fiz chá de bebê Porque eu acho que não compensa Na gravidez do Miguel Eu não fiz Porque eu acho que Hoje em dia O chá de bebê São aquelas coisas muito luxuosas Você acaba gastando mais Do que você recebe E na minha opinião O chá de bebê Não é igual aniversário Que você faz pra comemorar O chá de bebê Você faz pra ganhar mesmo Eu penso assim, entendeu? Então eu acho que Se não for você ter o retorno É melhor nem fazer Aí na gravidez do Miguel Eu não precisei Eu não fiz Mas nessa gravidez Eu tô sim querendo fazer E eu sempre falei Que quando eu engravidasse Eu queria muito fazer Agora o chá de Chá revelação, né? Porque tá na moda Eu queria muito fazer Que no domingo eu não fiz E tal Só que a médica falou Que esse final de mês Hoje é dia 9 de setembro É dia 9 de setembro Não, 8 de setembro Hoje é dia 8 de setembro Domingo E a médica falou Que provavelmente No final do mês Eu já sei Eu tô de 13 semanas e meia Aí ela falou Que provavelmente No final desse mês Eu já sei Então Vai ficar muito puxado Pra eu fazer o chá de O chá revelação Porque o mês que vem Tem o aniversário do Miguel, né? E no final assim A gente acaba gastando Sempre com alguma coisinha aqui Outra ali Acaba gastando Com roupa Doce Essas coisas Comprando doces Então Vai ficar muito puxado Pra eu fazer um chá revelação Que eu planejei Que na próxima gravidez Eu iria fazer Só o chá revelação E chamar bastante gente Só que aí Tá muito em cima Aí minhas primas Estão querendo fazer O chá revelação Só pra gente mesmo Assim A família Os próximos Em torno de 30 pessoas Assim A 40 pessoas Aí eu tô pensando Eu acho que eu vou fazer O chá revelação Só pra gente Só pra descobrir mesmo Com a família E em janeiro Faço um chá de bebê Mas o chá revelação Vai ser uma coisa Bem simples Só pra não passar em branco Realizar o meu sonho Que era fazer o chá revelação Entendeu? Uma coisa bem simples mesmo Com umas comidinhas No final da tarde E estourar o balão lá Fazer uma coisa Assim Bem simples mesmo Que aí em janeiro Eu providenciaria Um chá de bebê Mais elaborado Bonitinho E chamaria Mais gente Que aí o intuito É de ganhar fraldas mesmo Né? Porque no chá revelação Eu não vou pedir nada Né? Porque eu vou fazer o de bebê Mas a gente tá analisando Essa ideia ainda Eu acho que eu vou fazer assim Se eu não fizer O chá de fraldas Mas eu tô pensando Em fazer assim Que eu dessa vez Eu vou precisar De fazer o chá de fraldas Na época do Miguel Eu não precisava, né? Então Eu acho que vai ter Se eu descobrir Esse Nesse mês ainda Né? Que a médica Amanhã Eu tenho consulta Dia 9 Eu vou começar O pré-natal Aí ela vai falar direitinho A data que eu vou fazer, né? Aí se eu descobrir Até no início do mês Eu vou fazer Provavelmente eu faço O chá de revelação Dia 5 de outubro Que é no mês Do aniversário do Miguel Mas se não Se deixar mais pra frente Aí eu não vou fazer Que vai ficar muito perto Do aniversário do Miguel Tá? O quartinho do bebê A gente vai mudar Pra nossa casa em janeiro Como já tinha programado Tudo A gente vai conseguir mudar Meu esposo falou, né? E vou fazer o quartinho do bebê Lá naquele quartinho Já que era do Denei mesmo Eu vou arrumar lá Eu queria muito colocar No meu quarto Só que o meu esposo Ele não coloca no quarto Porque O Miguel não saiu Do nosso quarto Até hoje, né? Ele acha que Depois é muito difícil Pra tirar e tal Mas eu tô vendo Se eu convenço Ele a deixar o Denei lá Por enquanto Mas ele não quer Ele falou Coloca babá eletrônica Tá querendo deixar No outro quartinho mesmo É... Perguntaram também Se o diário Vai ter diário de gravidez Quando me perguntaram Eu falei que eu não sabia Porque eu não tinha visto o vídeo Aí eu comecei a ver Uns vídeos no YouTube Eu vou sim gravar Pra vocês o diário de gravidez Eu só Não gravei ainda Do primeiro trimestre Porque eu tô esperando Na médica amanhã Começar o pré-natal Que aí eu já venho E falo tudo o que ela falou Tá? Vou fazer sim O diário de gravidez Provavelmente semana que vem Já vai estar no canal O diário de gravidez É... O teste que eu fiz Que deu negativo O de... O de farmácia Muita gente falou Que aquele teste é positivo Mas a médica falou Que era negativo E o de sangue Na do Miguel também Gente, não Não acusou, tá? Na gravidez Toda do Miguel Não acusou É... No beta não Sempre deu negativo Eu até falei Que eu vou esperar esse bebê Lá por sete meses Eu vou ver se tem como Eu fazer um Pra ver se vai acusar Que o do Miguel Eu falei que ia fazer E não fiz Mas na época O meu ginecologista Era um homem Ele até falou Que é raro Mas tem mulheres Que não acusam No beta mesmo não Eu fiz dois de sangue E deu negativo também Tá? É... Enjoo, sintomas Se eu tô tendo Gente, até hoje Eu não tive nenhum enjoo Nada de enjoo Nenhum Pra falar pra vocês E sintomas Eu comecei a analisar Depois que eu descobri A gravidez Eu tinha alguns sintomas Só no dia 9 de agosto Que meu peito doeu Mas não doeu mais E assim, eu não tô tendo sintomas Nenhum até hoje De grávida Tem hora que eu até me pergunto Será que eu tô grávida mesmo? Porque parece que eu não tô Porque em vista do Miguel Eu vomitava horrores Eu enjoava o tempo todo Tudo que eu comia Eu vomitava E eu sangrava muito o nariz Tem mulheres também Que sangram o nariz Tá? Não precisa se preocupar Que a minha obstetra na época Falou que tem mulheres Que tem isso também Na gravidez E eu assim Eu vomitava muito Muito enjoo Muito enjoo O tempo todo E não foi até 3, 4 meses não Foi até no dia De ganhar o Miguel Todo santo dia Eu vomitava muito E dormia a tarde toda Porque eu trabalhava Só de manhã E eu dormia a tarde toda E nessa gravidez Eu não tô sentindo Nenhum sono até agora Agora eu tô trabalhando Na época do Miguel Eu só trabalhava de manhã Na escola E a tarde Eu dormia a tarde toda E essa que eu tô trabalhando O dia todo Eu trabalho Eu não sinto sono Não sinto cansaço Não sinto nada A única coisa Que eu senti assim Antes de descobrir Que eu tava grávida E eu sinto pouco ainda É que eu trabalho No terceiro andar E a escada E antes eu subia E descia aquilo muito rápido Eu subia no galope A escada Às vezes eu tenho que descer 4, 5 vezes Pra resolver as coisas Na rua E tranquilo Tranquilo pra mim Entendeu? Mas de um tempo pra cá Eu tava subindo Já de manhã Quando eu chegava Eu já tava ficando Muito cansada Aí eu até Comentei com a minha prima A gente tinha marcado De entrar nesse começo de mês Agora na academia Que eu tava ficando Muito sedentária Cansando demais Mas aí depois que eu descobri Que eu tô grávida Eu acho que é por causa Da gravidez Mas assim Graças a Deus Eu tô achando incrível Essa gravidez Que até agora Nada Nada de enjoro Nada de azia Não tenho azia Não tenho azia Não tenho nada 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 Tá bom? Não tem Se eu tive desejo Eu não tive Coloquei nenhum desejo Até hoje Outro dia Que me deu muita vontade De comer morango E eu sempre como morango Com leite condensado E creme de leite Me deu vontade De comer puro Eu comi muito morango puro Nossa E tava super doce Uma delícia Eu amei E eu nem como morango assim É E tô sentindo meu cabelo Muito oleoso Muito Sei lá Ele tá muito estranho Bem oleoso E parece que tá meio seco Já viram seco com oleoso? Ele tá assim, gente Ele tá Meio ressecado É Se a gente tem preferência Por sexo Não A gente não tem preferência Por sexo É Eu antes Que o Miguel falava muito Que queria um irmão Muito, muito, muito E eu sempre falei Que quando eu tivesse outro filho Eu queria ter Um outro menino Por causa do Miguel Que meu sonho Era ter uma irmã Eu não tenho irmã Eu tenho três irmãos homens Por parte de mãe E três irmãos homens Por parte de pai Então sou só eu, menina E meu sonho Era ter uma irmã Do mesmo sexo que eu Que eu acho que Quando é do mesmo sexo São mais unidos Tem mais afinidade São os melhores amigos Né Então eu queria muito Nossa, eu queria ser apaixonada Querendo ter uma irmã E não tive Então eu sempre tive Então eu sempre tive na minha cabeça Assim que Por o Miguel ser um homem Né Se eu tivesse um outro filho Um homem Eles iam ser os melhores amigos E tudo E o Miguel sempre falava Que queria um irmãozinho Né Sempre, sempre Desde quando ele tá pedindo Ele falava um irmãozinho Mas agora, gente Que eu tô grávida O menino se esmou Que quer uma menina Ele fala que não quer menino Que não quer o Lorenzo Que ele quer uma menina Aí eu falo com ele Filho, mas você não pediu Papai do céu Um irmãozinho Agora o papai do céu Já colocou um irmãozinho Aqui dentro Que eu tenho Intuição que é menino Não é preferência, gente Pelo amor de Deus Eu não prefiro nada O que Deus mandar Pra mim tá perfeito Ótimo Que eu sempre falei Que queria ser mãe de dois Independente do sexo Tem que ter dois No mínimo Eu queria ser mãe de dois É a única gravidez também Agora Que eu vou ver se eu já ligo Na cesárea De uma vez Que eu pretendo fazer cesárea Porque eu moro de medo De parto normal E na gravidez do Miguel Eu fiz cesárea Porque eu escolhi E foi super tranquilo Pra mim A recuperação Foi maravilhosa O ponto Nem parece que eu fiz cesárea Então eu quero fazer cesárea Novamente Eu vou conversar tudo Com a médica Pra ver se me liga Nessa vez aí Me liga junto Pra fazer cesárea E ligar de uma vez E o Miguel Agora ele cisma Que é uma menina Pra vocês terem ideia Hoje a gente almoçou Todo mundo em família Aí minha chã Foi fazer a brincadeira Eu sentei no garfo Como ele chorou Ele chorou muito Pedindo pra eu sentar na colher Elas fizeram de novo E me mandaram sentar na colher Pra ele Aí ele ficou todo feliz Falando que é a Giovana Ele que escolheu Ele que escolheu os nomes Giovana já queria Há muito tempo Se for menino Vai ser Lorenzo E se for menino Vai ser Giovana Lorenzo é o Miguel Que escolheu Há muito tempo Ele escolheu esse nome Eu acho que é de um amiguinho dele Da escola Que tem um amiguinho lá Ele fala que é o do amiguinho dele É Lorenzo E Giovana Eu tenho esse nome comigo Desde quando eu tinha 15 anos Aquela adolescente Toda adolescente É doida com uma menina Eu era apaixonada Por uma menina Eu falava Quando eu crescesse 15 anos Quando eu fosse maior Eu queria ter uma filha E ia chamar Giovana Por causa da Giovana Tonelli Na época da novela O clone Da Jade Giovana Tonelli Eu era muito fã dela E eu falava Que queria uma filha Com o nome Giovana Então Aí a gente sempre falou Aqui em casa Meu esposo A gente sempre fala Giovana Mas assim Eu não tenho preferência Agora o Miguel Tá com essa preferência Que eu tô até com medo Porque a minha Intuição diz muito Que é menino E todos os testes Que eu faço Da menino Todos Todos os testes Que eu faço Eu tinha intuição Eu falava Que era um menino O dia que eu fiz O da tabela chinesa Hum gente Eu falei Amor Vamos começar a comprar Enxovar Que eu tenho certeza Que é um menino Porque na gravidez do Miguel Eu fiz a tabela chinesa Deu menino E foi batata E eu conheço Muitas amigas Que fizeram a tabela chinesa E deu menino também Então agora eu fiz a tabela chinesa Voltei as semanas lá na ultrassom E vi quando que eu engravidei certinho Engravidei de junho 9 a 15 de junho Foi por ali que eu engravidei Nas semanas que eu tô Então eu engravidei no mês de junho A tabela chinesa Pega o mês E a idade que a mãe engravidou Aí foi Deu menino É a única do meizinho 34 anos Em junho Aí deu menino E depois desse dia Que eu fiz a tabela chinesa Eu tive certeza Que é um menino Eu tenho certeza 99% de certeza Que é um menino Eu sinto que é um menino E o Miguel agora Cismou que é menino Ele chora Fala que não quer menino Aí eu fico Mas Cílio Você pediu tanto Um irmãozinho Agora que o papai do céu Deu Eu fico até preocupada Com isso Sabe gente Porque se for um menino Ele vai rejeitar Mas todo mundo tá falando Que depois ele vai gostar E tal Mas eu fico com muito medo disso Porque ele pedia muito Um irmãozinho Muito E agora virou a cabeça Que quer que é uma menina Mas vamos ver Se a gente tem preferência Eu não tenho Eu já falei que não tenho Meu esposo também Eu não tenho preferência Ele fala que prefere menino Porque ele fala Ai ninguém vai ficar Com a minha filha E tal Coisa de machista Mas só o Miguel Que tá torcendo mais Pra menina Que ele quer que seja menina Mas se vir um menino Eu vou amar Adorar Porque o Miguel vai crescer Sendo amigo Os melhores amigos Vai ser do sexo dele Porque meu sonho Era ter uma irmã E se vier uma menina Eu vou ficar muito feliz também Porque vai ser um casalzinho Uma menininha Uma menininha Poder arrumar a menininha Assim e tal Todo mundo vai ficar feliz também Mas Vamos ver A minha intuição Posso estar errada Mas dizem que a intuição De mãe não falha A minha intuição É que é o Lorenzo Vamos ver Vamos aguardar Até o final do mês E é isso gente Os nomes É o Lorenzo Ou a Giovana Como eu já falei E é isso gente Que eu queria falar Para vocês Da gravidez Vou fazer sim Um chá revelação Se der tempo Eu faço sim Porque Se for muito Para o final de outubro Eu não vou fazer Vou deixar para Fazer uma coisa Que eu estou em planos Mas é isso Tá bom Eu queria muito Conversar com vocês Sobre esse Esse negócio Da gravidez Aqui Esclarecer algumas dúvidas Para vocês Mas no diário De gravidez Eu vou contar Tudo Sintomas Tudo que está acontecendo Que até agora Eu não tive nada Mas eu vou puxando A memória Já anotei Algumas coisinhas Que podem ter sido Por causa da gravidez E também está me dando Espinha Aqui na gravidez Do Miguel Não me deu Nem uma espinha Está me dando Espinha até no casco Da cabeça Me deu uma aqui Outra assim E eu vou fazer um vídeo Também com as brincadeiras Do sexo Descobrindo o sexo Da criança e tal Essas superstições Que a gente não acredita Mas gosta de passar O tempo brincando Aí eu vou fazer Se vocês souberem De alguma brincadeira Deixa aí Que eu gravo Tá bom É isso aí gente Um super beijo Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreva aqui abaixo Se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau